Novamente os rumores estavam certos senhoras e senhores, o Takara Tomimol atualizou E agora com imagem em HD é muito melhor de lhe mostrar que tá vindo sim Um novo Helios, um novo Hyperion e um Belial 3 moleque Hoje a gente tem muita novidade pra vocês, então você já vai se inscrevendo aqui no canal, tem coisa demais aqui Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o Super Hyperion MR e o King Helios MR Esse Super e esse King, eles são escritos com os Kanjis, igual os discos de Forja que a gente encontrava nos Limit Breaks Por mim, eu chamaria de Show Hyperion e ou Helios, pra não ficar essa repetição de Super e King novamente Porque já tem o Super Hyperion, o primeiro de todos, o King Helios, o primeiro de todos Mas esse é o nome que a Takara Tomim quer Percebam que no nome desses base a gente encontra MR, que são de metal e de rubber Cujas camadas de energia podem se dividir e fusionar Cada um deles tem uma metade, uma com etal, outra com borracha E aí quando você combina elas, você pode fazer uma camada inteiramente de metal ou inteiramente de borracha Eu tô gostando que a Takara Tomim não tá deixando peças sobrando pra trás Porque a Hasbro trouxe uma melhoria, apesar de não trazer metal nos eclipses dela Que você podia fundir de todos os tipos de jeito e não ficava sobrando pecinhas A Takara Tomim pisou na bola duas vezes nas fusões E agora, que bom que não vai ficar nenhum pedaço pra trás Você faz de duas borrachas, de duas metais, certinho Essa combinação da borracha, inclusive, eu tô bem curioso pra ver como que pode ser o potencial de ataque dela Já que a última vez que a gente teve toda essa borracha ao redor num bem destro Era lá no Judgment Joker Borracha triangular a gente tava até encontrando aqui no Valkyrie mais redondona dessas Quem sabe a gente não encontra aqui o equivalente de BU Daqueles ataques do Joker, só que dessa vez com o Hyperion Essa fusão do Welles e do Hyperion tem tudo a ver com os irmãos Afinal, a gente via eles no anime fazendo seus golpes juntos Eles sempre complementando um ao outro Um destro e um canhoto indo pro ataque A gente via o Twin Strike, depois o Limit Breaks, os meninos crescendo junto A gente via aqui, agora desconseguida, até se fundir É o ataque mais supremo da união dos dois de uma só vez Colocando até os Bays juntos Imagina só se o anime ainda existisse Como seria o momento deles pensando Nossa, vamos juntar nossos Bays e a gente, nós dois com as nossas fusões Acabar com tudo na nossa frente Seria maravilhoso O que eu espero é que com todas essas partes que a gente também fica recombinando aqui Do Alice e do Hyperion MR É que a gente tenha pelo menos ainda uns recorres Aí uns futuros random boosters Pra gente poder fazer mais maneiras Igual a gente encontrava no Eclipse Tinha lá a versão de sol e lua, amarela e roxo Mas depois vinha um vermelho e um azul Então aqui pro Hyperion também Pro Alice tá cara Por favor, traz aqui pra nós Eu quero deixar minhas fusões bem coloridas Ainda nas camadas de energia Estamos aqui com o Belial Que está agora sim, finalmente Com seu DB Core evoluído Foi bem estranho quando o Divini Belial chegou Com uma nova Blade Mas o DB Core era o mesmo Mais tarde a gente descobriu que ele tinha Uma pequena evolução ali dentro Ele tinha um pequeno Beulok E agora ele tá aqui num recolor do Divini E ainda por cima já com a H-Gear equipada Galera, agora a gente tem uma gear Que é feita de duas peças A gente tem plástico em cima E metal embaixo E olha aqui, presta atenção Já outro spoiler da Takara Tome A gente tem uma parte azul Uma vermelha E uma roxa Se você ainda não tava imaginando Se o Lucifer BU Ia aparecer mesmo Aqui em Blade Burst BU Pois bem Aqui já tem as três cores do sol Do Hikaru Do Ryuga E o Sol Negro Fazendo aqui o contraste Com a L-Gear que deixava Exclusivamente no modo High Agora a gente tem mais uma maneira De criar um Perfect Gear aqui Com os nossos Bays E sair recombinando com tudo Agora vamos pros discos de Forge Galera Nós temos o Giga O Tapered E o Nexus Aqui eu fico um pouco triste Giga aqui a gente até consegue entender Afinal É um disco que serve pra vários tipos de situações Mas Tapered no Hyperion Que é do tipo ataque Mano, isso fica muito estranho Tapered foi utilizado no Fafner Já foi utilizado lá no Fenix Agora que Hyperion não Eu gostaria de que Pelo menos um Karma Algum outro disco de Forge Mais de ataque Pra mim não combina Mas o jeito é esperar Quando o Bays sair A gente vê melhor a performance Talvez a gente surpreenda E capaz do Tapered De ser mais multiuso Do que a gente imagina Quantas pontas desses Bays Galera Nós temos aqui O Super Hyper MR Vindo com a ponta XP O King Helios MR Tá vindo com a ponta ZL E por último Nós temos o Divino Ibelial Vindo com o Bering Drift Não é a versão metálica ainda Mas melhor do que nada É um pouco estranho Que essa ponta Venha vermelha aqui embaixo É um pratinho diferente Mas melhor do que nada Antes a gente tem um Bering Drift Do que não ter nenhum Provavelmente Quando vier o seu Por exemplo aqui Um Cole Lucifer Mais pra frente Seguindo aqui desse mesmo estilo Algum outro Kanji Que tenha a ver com Vex Com variante Aí sim Lá vem a versão metálica E pronto Todo mundo vai ter As peças do jeito Que o Perseus já apareceu O Solomon E tudo mais O que eu espero também É que essas pontas ZL e XP Tenham entrada Pelo menos Nas outros Driverships Que a gente tinha Porque olha Isso aqui tá muito A cara do Zony Tá muito A cara do Exceed E poder colocar eles aqui Seria melhor ainda Atenção Que eu tô querendo Colocar mais com Sotomizações Esses Bays E o Takara Tome É bom você permitir Que a gente traga pra cá Porque só Giga E Tapered Que é disco Que a gente já conhece Eu quero dar aquele Upzinho a mais Viu Esse conjunto Também vem com Lançador azul e vermelho Com a Power Gear ali Inclusive Mais uma vez A gente consegue Mais Ecolors Mais peças pra gente E a gente vai conseguindo Fazer ainda mais Combinações de cores Afinal a gente já não tem Ali o corpo do lançador vermelho E o unit vermelho Agora eu tô me aqui Power Gear vermelho Eu ainda preciso de mais Ecolors E o Takara Tome A gente ainda não tem Um corpo verde lançador Ainda não tem um corpo roxo Quero ter pelo menos O que cada um protagonista Já foi utilizando lá em DB Pra gente poder recriar Na vida real Os diversos lançadores Que a gente foi vendo na série E também meus amigos Mais um conjunto All in One A caixona que vem Com um bom Do Shaker Beus dourado Pra você que não conseguiu O prêmio do conjunto Do random booster Tá bem aqui Esse outro Divine Belial Tá me lembrando muito É aquele Bey Do Rajini Shashou E quais são as peças Que tão vindo com ele As peças inclusive Nós temos o Divine Belial Vindo com o Nexus Adventure e o 6 E do outro lado O Chunker Beus Ele tá vindo com o Karma E Moment Dash Meu amigo É isso mesmo Moment Dash Vindo aqui Nesse Kerbeus dourado Meus amigos Olha só que beleza Esse Bey Isso aqui vai tá muito perigoso Tá cara você me disse Esse Moment Dash Isso é o que eu tô pegando Aqui dessa sigla mesmo É do vermelho Ou é do laranja Porque se for do vermelho Meus amigos Coloquem isso aqui Num barramante Que a gente tá frito É uma defesa poderosíssima E é claro Falando de Bottle Man Tansatan de X Também tá aqui Esse aqui foi um Que pegou muita gente De surpresa Não tinha aparecido Em lugar nenhum Não tinha aparecido Nenhum leak Apareceu direto Com o Santa No anime E agora finalmente Vemos aqui Esse Fiz de Deus Com sua habilidade Das rodinhas dos lados Dá aquele boost Pra dar aquele disparo Poderoso Fica ainda melhor E a gente tá aqui Esperando Já que a gente tem O Tansatan por aqui Quem sabe O Sparkling Knight Não apareça também Tem muito modelo Da primeira temporada De Bottle Man Que seria excelente Ver a evolução Diga o Maestra Karatomi Cadê o Gyoku Rock Que ainda evoluiu Cadê o Undegrave Porque até agora A gente só tem O nosso Rage Brave Atirando na vertical Só ele tem peças De colocar da tampinha Que vem de pé E eu gostaria Que a gente tivesse Mais outras Pra a gente poder Misturar um entre os outros Porque do contrário Só o Toro ali Ficando exclusivo Da vertical Fica muito chato Com todas essas peças Mostradas Agora só falta A gente ver O que vai acontecer Com o Sr. Ultimate Spriggan E depois Onde é que vai vir O Sr. Lucifer Evoluído de BU Se ele vai vir mesmo Com o Metal Bering e Drift A gente tá chegando Cada vez mais perto Do final dessa temporada Vamos ver Como é que vai ser A quarta geração Porque eu ainda imagino Meus amigos Que a gente ainda vai ter Em algum day Daí do futuro Um papel dando ali Um teaser Da quarta geração Uma pecinha misteriosa Do mesmo jeito Que a gente já teve O Pesuzan Do Sparkle E Chip Kory Alguma coisa Takara Tomi Vai nos dizer Pra gente ficar De orelha em pé E já começar a ver Como é que vai ser O futuro de Beyblade No ano que vem Você vai te encontrar Mais alguma notícia Mas bons A gente traz aqui Pra vocês E não deixem De se inscrever Aqui no canal Até a próxima E muito obrigado